Olá, meus queridos! Nessa aula você vai aprender a pronunciar essas quatro palavras, geralmente elas causam confusão. As da esquerda são navio e chip, que quer dizer o cartãozinho de memória, um chipzinho de memória, né? Ou no plural, chips quer dizer batatas fritas, né? E as da direita são ovelha e barato, o contrário de caro, chip e chip. As que começam com SH tem o som soprado do nosso CH, shh, shh, shh. E as que começam com CH em inglês é o nosso ch, ch, do tchau, do TCH em português. Então treina comigo barco e navio. O I nunca tem som de I, ou ele é e, e, e. Ou então I, ship, ship, ship. Agora debaixo de navio, chip, chip, chip. A primeira da direita, ovelha, chip, chip, chip. E debaixo da ovelha, barato, chip, chip, chip. Gostou de praticar? Curte e compartilha. And I'll see you in the next video. Eu está aqui Pereira, Fluency Coach.